Mais uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil na tarde de quarta-feira aqui no município de Cacoal. De acordo com as informações, o fato ocorreu no bairro Arco-Íris, mais precisamente na rua Pedro Rodrigues, onde um homem estava trafegando pela rua com um objeto nas costas embrulhado de um pano roxo. Nesta ocasião, os policiais começaram a realizar diligências e localizaram o suspeito. Durante uma revista pessoal, foi constatado que ele é um velho conhecido da polícia, mas nele não havia nada de lícito. Porém, questionado sobre a questão de um câmbio que ele estava carregando de um veículo, a carcaça de um câmbio, na verdade, ele falou que tinha encontrado abandonado na rua Iderval José Brasil, no bairro Novo Cacoal. Mediante a situação e ele não saber a procedência, os policiais então conduziram ele juntamente com o objeto até a delegacia de polícia, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência para as devidas providências. O suspeito foi ouvido pelo comissariado de plantão e, posteriormente, devido não ter provas alguma de que seria um objeto furtado, ele foi liberado. O objeto, por exemplo, ele continua apreendido aqui na delegacia até que apareça alguma ocorrência ou até mesmo uma pessoa procure pelo mesmo. Nos últimos dias, a polícia, em patrulhamento, tem conseguido retirar de circulação tanto as pessoas que cometem crimes como também objetos de procedência duvidosa. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí.